Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Adriano, esse aqui é nosso amigo Trilha Sonora E aí pessoal? E aí Trilha Sonora, toca uma música aí pra gente de abertura de vídeo Música de abertura de vídeo Pera aí, viu? Oi gente, hoje a gente vai testar as habilidades do nosso Trilha Sonora do Gueta aqui Eu separei alguns temas aleatórios e coloquei aqui na TV E vai aparecer um tema e o nosso Trilha Sonora vai ter que se virar e tocar o que aparecer Eu já posso olhar pra trás pra ter? Não, ainda não, é surpresa, deve ser mentira Por favor, primeiro tema Olha só, eu sou pavelado Música mexicana ou espanhola, sei lá, desse é o escuro Música de abertura de vídeo Eu lembro que lá em casa tem um relógio que quando dava, acho que sete horas, tocava essa música do Beethoven É a música do Guys, né? Aí, música oriental, não sei se é japonesa ou coreana Música de abertura de vídeo 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 Para vocês terem uma ideia, Mozart tem dificuldade de tocar essa parte. Próximo, por favor, Engenheiro de Havaí. Próximo tema. Música nordestina. Próximo tema. Marmaridade. Música gaúcha. Música gaúcha. Música gaúcha. Música gaúcha. Deixa ele desenrolar aqui. Vamos lá. Red Hot Chili Peppers. Música. Deixa ele tentar essa. Música. Próximo tema, Mamonas Assassinas O que é que eu ia gritar para eu? Dá um pouco mais difícil Próximo tema, Mamonas Assassinas Me ensiniamo, toca aí Essa daí eu lembro duas É por aí Foi boa, Batch Pink aí pra nós Próximo tema, por favor Bom, o amor da vida de Hugo Para as velhinhas Toca uma tradição do Araíra Para as velhinhas do coração Música de amor Toca a música de amor Só paixão Homenagem para todas elas Todas as velhinhas Então, gente Todo mundo viu que a nossa tradição do Araíra toca bem pra caramba E por hoje é só Valeu Música de introdução Pra você que já sabe que a gente tava na pior, meu amor Tá aí pra vocês Piscininha amor Piscininha amor Piscininha amor Piscininha amor É só pra quem pode, tá, meu amor? Música de introdução Música de introdução Obrigado.